Olha, o carnaval na Paraíba já começou, mas você reparou que é justamente nessa época que as pessoas ficam mais, digamos assim, excitadas, que a libido aumenta tanto dos... É, adoro! Tanto dos homens quanto nas mulheres também, viu? Será que é por causa das festas, da música, das fantasias? Será que tem algum motivo para isso? Hoje eu recebo a terapeuta comportamental Karina Simões e a ginecologista Vanusa Miranda. Lembrando que você pode participar pelo 3015-3708 e pelo nosso Twitter, arroba TV Tambaú. Boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês. Me explica, será que tem realmente alguma explicação para as pessoas ficarem tão eufóricas assim nessa época? Ou não? Múltiplos fatores, né? Oba! Verão é uma fase de culto, autoestima, autoimagem e tudo isso se relaciona ao anseio, ao desejo sexual. Sem falar que o verão apela para o relax, tempo de férias e isso é uma boa pedida para esse anseio se aprimorar, chegar junto. E mais, é o apelo visual. Nessa fase o pessoal se desnuda, então há um apelo à sensualidade e isso instiga aquele órgão mais afim da libido, que é o olho, o olhar, o ver, o sentido da visão, né? É o sentido primeiro que desperta o desejo. E você concorda com ela? Podia ser verão o ano inteiro, né? Seria melhor. Exatamente, Marcele. Primeiro, boa tarde, né? E de fato, né? Como a Vanusa estava falando, a sexualidade, né? Ela é muito vinculada ao impulso do olhar, né? O desejo, a pulsão do desejo é vinculada ao visual. E aí nessa época, né? Do que a gente vive, é muito... A gente desnuda, muitas fantasias, a mulher realmente acaba ficando um pouco mais, né? Exposta. E aí realmente aguça, sim, o desejo sexual, que começa pelo órgão visual, sim. Mas você acha que as festas, a música também ajudam um pouco? É, é multifatorial. Isso, é multifatorial, né? A sexualidade da pessoa, ela não é estimulada apenas por um único sentido, né? Em uma outra entrevista aqui, eu lembro que eu falei pra você, né? Que um dos maiores órgãos nossos é a pele, né? A sexualidade tá na pele, né? Então não é o pênis, não é a vagina, o sexo não é isso. O sexo é a pele, é o corpo geral. É tanto que tem gente que sexualiza por um beijo na orelha, que pra outra já é romântico, não é sexualizado, né? Então o visual tem estimulado, sim. E as pessoas ficam mais agitadas, mais inquietas nessa fase. Mais alegres, né? Já tem gente na linha, tô falando. É só falar sobre sexo, que o telefone aqui bomba. Alô, boa tarde. Caiu a ligação? Se empolgou muito, se empolgou muito. Então vamos para o nosso Twitter, no arroba TV Tambaú. Laurinha, Laurinha, muita gente aí tweetando. Marcelito ficou tonto. Falou em sexo, Marcelito, ó, viaja total. Acorda, Marcelito, acorda. O Anderson... Esse povo não existe. Isso tudo é o Marcelo? Esse tema... Isso tudo é o Marcelo? Que fase boa, Marcelo Martins. O Anderson dos Santos tá dizendo clima quente hoje no Feminíssima. Tá quente hoje, viu, Marcelo e moço? Realmente tá quente. Olha só, eu tava falando aqui com a Sabrina, um beijo bem grande pra ela. Ela tá achando que é a questão da roupa, viu, Marcelo? Questão de pouca roupa. Pra aqui tu tá falando pouca roupa, é o contrário, é falta de roupa. Mesma opinião da nossa telespectadora, da Sabrina, que acha que é a falta de roupa, as mulheres ficam mais expostas e aí provocam mais. Então, eu acho que é quase uma unanimidade, né, Marcelo? Você acha também que seja a falta... Não necessariamente, moço, porque as pessoas estão na praia o tempo todo, aqui é verão, o ano todo, a gente usa pouca roupa. A gente usa pouca roupa o ano todo. Bom, o pessoal de casa tá achando também, viu, Marcelo? E o clima realmente tá quente. Hoje o Feminíssima Paloma tá pedindo um super beijo, tá dizendo que tá adorando o tema. E que quer ver o que é que vai dar esse bate-papo de hoje, viu, Marcelo? Tá, tá só começando. Agora, Valusa, que dica que você daria, então, pra gente conseguir manter essa libido aí durante o ano inteiro? Manter, assim, essa excitação, essa alegria, essa euforia? Olha, é... O bom é o equilíbrio? Não, eu te digo que o sexo começa na cabeça. O anseio pela relação sexual começa na cabeça. Isso implica em fatores emocionais, em fatores psicológicos. Então, implica também em você ter uma autoestima e uma boa imagem de si mesma. Isso tem tudo a ver pra você poder aprimorar-se nesse sentido, desejar o sexo, né? Tem a ver também com fatores profissionais, fatores traumáticos, fatores morais, entendeu? Sociais. Isso tudo pesa no comportamento sexual. Então, pra você poder manter um equilíbrio, vamos dizer assim, não passar por essas fases extremos de euforia e de absoluta negligência ao libido, o ideal seria que você mantivesse esse equilíbrio emocional em primeiro lugar. Eu acho que isso é a base de tudo. Agora, eu já vi várias pesquisas que mostram que a paixão, né, aquele fogo da paixão dura dois anos. Você concorda com isso? Você acha que tem tempo certo mesmo, depende muito de cada um? Como é que é? Concordo em parte, né? Toda pesquisa tem sua margem de erro e vamos lembrar que nós somos seres humanos, não somos manual de instrução, né? Então, como a gente não tem manual de instrução, o que serve pra mim pode não servir pra você. Mas a gente falando de um âmbito geral, a paixão, ela tem um ápice, sim, e com dois anos ela tem uma tendência a terminar. Por quê? Parte do princípio que com dois anos a gente já tem uma convivência estreita e eu já consigo enxergar com mais proximidade aqueles erros. Quanto mais próximo eu estou, os erros ficam mais evidentes e o encantamento perde. E perdeu a novidade também, né? Exatamente. Então, tudo que é novo, encanta, me dá paixão, né? Isso se torna saudável quando a pessoa sabe lidar com essa perda da paixão e dura pra uma afetividade mais plena, mais equilibrada, sem tanto rubor, sem tanta euforia, né? Então, muita gente me pergunta no consultório, e é saudável se tem paixão, né? Na verdade, eu costumo dizer que não é saudável. É até ruim eu estar dizendo isso aqui. Ai, meu Deus, mas é tão gostoso. Pronto. Aí, Coca-Cola é saudável? Não. Nem um pouco. Mas é tão gostoso. É verdade. Então, é exatamente isso. É muito bom se apaixonar, mas ficar perdurando nessa paixão, ou buscar sempre relações movidas por paixão, não é saudável. Tá vendo? Tá vendo? Então, melhora aquele amor, aquele carinho, aquela coisa gostosa. Sei não, viu? Sei não, carinho não. Alguém na linha? Será que alguém... Agora conseguimos colocar na linha? Alô, boa tarde? Fá. Sério? Quem fá? É caizinha na minha que se vai cair, que nunca mais foi. Mulher, tu me abandonou. O que que houve? Foi porque eu tava viajando, tava no Guarabira, não disse ter pegado aí. Eu curti lá, a galera lá no Twitter bombando. É verdade. Saudade de você, viu? Também tô. Eu vou pra ir, viu? Marquês, essa semana. Sim, eu queria mandar um alô pra Carla, pra Manu e pra galera. E outra coisa, o guitarrista da banda é um gatinho, viu? Como assim, mulher? Como assim? Eu tô olhando aqui, meu Deus. O bichinho ficou nervoso. Ficou nervoso. Fica ele que me siga no Twitter, é arroba, manda lá em Taís, tá? Estamos de Taís, na fé. Quem é o gostosão daqui? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Então tá bom, Marcelo. Você está vendo a parede por aí. Tá bom, querida. Muito obrigada pela sua participação. Tá vendo? É o carnaval, gente. É o carnaval, verão, entendeu? Rapaz, ficou nervoso. É casado, tem namorada. Ó, perdeu. Já é comprometido. Perdeu, perdeu. Passa pra outro, passa pra outro. Mas tem irmão dele? Tem irmão. O irmão dele é solteiro? Não. Tudo comprometido, rapaz. Tudo comprometido aqui. Meu Deus, são gêmeos. Aí, ó. Não tem um, leva o outro. Tudo comprometido. Fazer o quê? Fazer o quê? Agora, voltando o assunto. Tá solteira pra guita? Ficar quieto pra guita. Ficar quieto pra guita. Voltando o assunto. Agora, uma pergunta que todo mundo faz. Essa é aquela famosa, né? Aquela azulzinha, o Viagra. Ajuda ou não a aumentar o libido? Mas é importante falar que faz mal, né? Tomar sem precisar. A intenção maior do Viagra, e diga melhor os urologistas, Zezé, é aumentar a vascularização. Porque o aumento da vascularização tem tudo a ver com a ereção e com o desejo de manter relações sexuais. O aumento da vascularização, fisiologicamente, se dá por um impulso que vem do hipotálamo até os órgãos genitais competentes pra isso. O Viagra, ele faz um efeito um pouquinho diferente. Porque ele não vem desde um estímulo daqui, mas ele aumenta a vascularização, o que aprimora a ereção. Então, basicamente é isso. Por alterar um pouco a questão circulatória, vulnerabiliza algum tipo de dano. Alguns já tiveram problemas cardíacos com isso. E essa onda da mulherada começar a tomar isso? A mulherada tá tomando muito a testosterona vinculada ao estrógeno. A testosterona é um hormônio masculino que aumenta a libido na mulher. Fisiologicamente, a testosterona existe, é produzida pelo estromo ovariano e ela é liberada um pouquinho antes da ovulação. De uma maneira extremamente sábia, porque na competência de fecundar, a mulher, antes de ovular, tem a testosterona liberada. Ela aumenta a vontade de manter relações sexuais. Isso pra quê? Pra que quando ela ovule, o óvulo já esteja ali esperando pra ser fecundado e, enfim, a fecundação aconteça. Então, basicamente, toda mulher tem o seu nível de testosterona liberado na fase pré-ovulatória todos os meses. Quando a mulher entra em menopausa, mesmo após menopausa, que é a falência ovariana, você não vai produzir mais a testosterona. E algumas mulheres estão repondo seus hormônios à base de testosterona, que é um hormônio masculino e que promove essa euforia, esse anseio, esse desejo. Mas aí, nesse caso, é saudável. Porque os níveis de testosterona administrado são menores do que os fisiológicos a ter. Níveis muito altos, corre o risco de masculinizar a figura da mulher. Então, age no músculo, nas cordas vocais, nos pelos, ela fica meio grotesca. Isso não é bom. Então, por isso que tem que ter sempre ajuda médica, né? Não precisa mais sair correndo aí, comprando igual uma louca. E comprando qualquer coisa, com certeza. Tá certo. Então, vamos ficar atentos aí. Laurinha, Laurinha, tá aí quietinha, né, Laurinha? Se empolga toda. Como é que está o papo, Laurinha? Olha só, tem uma questão interessante aqui. O indinho dos teclados. Olha que legal, o nosso telespectador. Ele está dizendo, meu pai está na sala, mandando eu prestar atenção. Então, doutora Vanuzi, doutora Karina. Falem também, a gente sabe que nessa época a libido aumenta, a gente fica mais propício aí a namorar, a beijar, etc. Quem está na brincadeira, né? Eu já deixei a minha carreira artística. Eu já abandonei a carreira artística. Mas quem está na brincadeira, né, aproveita. Vamos também dar uma alerta, né, dar uma puxadinha de orelha. Porque afinal de contas, a gente está lidando com o nosso corpo, a gente está lidando com a nossa cabeça também. Então, é bom a gente ter cuidado, né, Vanuzi e Karina? Com certeza. Você vai brincar com o marido, né, com o namorado, com a namorada. Então, se for brincar na rua e com todo mundo, tem que se cuidar, né? Com o sexo seguro, né, Marcela? Já que a gente está falando de sexo aqui, que está falando de coisa positiva, com a sexualidade saudável, né? Saber que fazer com segurança, né? De fato, sexo é bom, dentro do limite é bom, mas com segurança, usando camisinha, preservativo. Muitos jovens imaginam, ah, não vou me proteger por conta de uma gravidez, né? Acho, ah, eu tomo a pílula do dia seguinte. Não é só gravidez, gente, né? Não há, não é, conheço fulana, não tem AIDS. Não é só AIDS, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Tem o HPV, né, minha gente? Então, assim, tem um monte de outras DSTs que a gente, por desconhecimento, por falta de educação sexual, e aí tem crescido, inclusive, dentro das mulheres, a classe das mulheres, tá aí, Vanusa, que não pode me deixar mentir, as mulheres que têm crescido com DSTs e com AIDS. É quem mais tem crescido, é a classe das mulheres. Por conta dessa revolução sexual, as mulheres estão mais liberais sexualmente, por isso elas estão se protegendo menos. E a gente tem que ver o seguinte, nessa liberação da mulher, ela tem que ter a consciência de que ela não foi preparada biologicamente para ter a mesma conduta que o homem tem. Então, biologicamente, ela tem as suas fragilidades que devem ser respeitadas. E eu noto que, por parte das mulheres, há uma competição em termos do comportamento feminino e masculino, e essa competição leva a danos sérios de saúde e emocionais, há uma banalização do sexo muito grande. Ou seja, o que deveria ser o clímax de uma convivência, hoje é o começo de todas as coisas. E se torna uma disputa, né, entre elas e entre eles. Então, elas se desgastam duplamente, porque elas começam a disputar entre a classe feminina, mas também se vem disputando com os homens, uma sexualidade de se reafirmar, né? Então, isso tem gerado um conflito enorme no consultório. Chega lá, demanda enorme de mulheres que não sabem lidar com essa sexualidade.